Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Leninha e esse é o canal Leninha Crochê. Nesse vídeo eu venho trazer o passo a passo dessa lindeza pra vocês. Olha que amor! Vou dar o nome de Suplá Larissa. Larissa é o nome da minha filha, em homenagem a ela. Eu espero muito que você goste também, porque eu estou apaixonada por essa peça, gente. Quero convidar você que não se inscreveu no meu canal ainda, a se inscrever, porque eu posto novidade aqui toda semana, gente. Então, pra vocês não perderem, não ficar de fora, se inscreva. Ativa também o sininho, que o YouTube te avisa assim que eu postar. Você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Peço pra você compartilhar nas suas redes sociais, porque posso alcançar mais pessoas, tá bom? E se você gostar, não esquece de deixar seu joinha aí pra mim, aqui. Ok? Vamos, então, para o passo a passo. Bom, pessoal, pra esse passo a passo, eu estarei utilizando o Barroco Maxcolor, número 4. O código dessa cor é 114, tá? 1114. Vou utilizar também a agulha agulha número 3. Agulha número 3 e a tesoura pro arremate, ok? Nós vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico. Ó. Pronto. O fio tá enrolando, porque eu tô usando o fio de dentro, então, de dentro ele é mais enroladinho. Ele fica embolando. Normal. Tenho aqui o meu anel mágico, né? A correntinha que eu fiz pra prender, e agora eu levanto mais duas correntinhas. Tenho aqui a altura de um ponto alto. Faço mais uma correntinha, que é pra poder virar. Viro e faço ponto alto dentro do anel. Desse jeito. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Dessa forma, eu vou fazer até completar 12 pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto. Correntinha, ponto alto. Correntinha, ponto alto. Olha só como eu tô puxando de dentro, ele vem todo embolado, gente. Aí tem que ir desembolando. Vamos lá. Contar. Dois, quatro, seis, oito. Então, eu tenho oito, falta quatro. Vou fechar aqui um pouquinho o anel. Pronto. Correntinha. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto, tenho dez. Correntinha. Ponto alto, tenho onze. Correntinha. Ponto alto. Tenho doze. Aqui eu puxo o fio do anel até encostar um ponto no outro assim e deixo. Faço uma correntinha e vou aqui na terceira, uma, duas, três, na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, eu puxo bem o fio do anel até fechar totalmente. Assim, aí fica desse jeito, ó, fechadinho o anel. Venho aqui, ó, vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou caminhar pra dentro do espaço aqui de uma correntinha e vou fazer outro ponto baixíssimo, desse jeito. Vou erguer uma, duas, três correntinhas e no mesmo espaço aqui eu coloco mais um ponto. Então, eu tenho um bloquinho de dois pontos. Faço uma correntinha e vou para o próximo espaço colocar mais dois pontos. Uma correntinha, próximo espaço, mais dois pontos. Correntinha, próximo espaço, dois pontos. Dessa forma, nós vamos trabalhar toda essa carreira. Fazendo uma correntinha e no espaço aqui entre um ponto e outro colocar dois pontos. Então, eu vou fazer assim até chegar no final da carreira e volto com vocês pra continuar. Pronto, pessoal, concluí aqui a carreira. Fechei na terceira correntinha. Agora, o que eu faço? Caminho aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Deixa eu fazer aqui por cima. Por cima aqui do ponto com um ponto baixíssimo. E saio dentro do espaço de correntinha com um ponto baixo. Desse jeito. Faço duas correntinhas. Agora, eu tenho a altura de um ponto alto. Ponto baixo, mais duas correntinhas, me dá um ponto alto. No mesmo lugar, eu coloco agora mais dois pontos. Então, eu vou ficar com um bloquinho de três pontos aqui no espaço de correntinha. Faço uma correntinha e vou para o próximo espaço fazer novamente três pontos. Correntinha, próximo espaço, três pontos. Exatamente a mesma coisa da carreira anterior. A diferença é que agora aumenta um ponto. Ó, correntinha, próximo espaço, três pontos. A próxima carreira vai ser exatamente a mesma coisa também. Quando chegar no final aqui da carreira, quando chegar aqui no final da terceira carreira, nós fechamos aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo, caminhamos com um ponto baixíssimo até sair aqui no espaço. Chegou no espaço, você faz um ponto baixo e ergue duas correntinhas para formar um ponto alto. E vai seguir colocando quatro pontos dentro de cada espaço, tá, gente? Sem segredo nenhum. É só seguir exatamente como estamos fazendo aqui. A diferença é que em cada espaço agora vai aumentar um ponto. Então, a próxima... Nessa carreira nós estamos trabalhando três pontos. A próxima nós vamos trabalhar com quatro pontos dentro do espaço. Então, eu vou fazer... Terminar essa aqui, fazer a próxima de quatro pontos e voltar com vocês para dar sequência. Pronto, pessoal. Terminei aqui a quarta carreira. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos aqui mesmo, depois de ter fechado com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, aqui mesmo nós vamos erguer três correntinhas. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer mais um ponto. No próximo ponto, mais um ponto. E no último ponto, nós vamos colocar dois pontos. Nós vamos fazer o aumento. Desse jeito. Vamos fazer uma correntinha, vamos para o próximo ponto, fazer um ponto. No próximo, vamos fazer outro ponto. No próximo, outro ponto. E no último ponto, dois pontos. Desse jeito. Então, nós vamos seguir fazendo essa carreira dessa forma. Vou fazer aqui e já volto com vocês para a próxima. Voltando aqui. Fechei aqui na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. E novamente, agora eu vou erguer duas correntinhas. Duas correntinhas e vou seguir para o próximo ponto, fazendo ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. E no último, dois pontos. O processo é o mesmo, tá, pessoal? A diferença é que vai sempre aumentando um ponto, ó. Conforme você coloca dois pontos no último, sempre vai aumentando um. Olha só. Nós começamos aqui com quatro. Agora, aqui nessa carreira ficou cinco. E agora, temos seis, tá? E dessa forma, nós vamos trabalhando até completar a carreira. Ó, faz a correntinha, vai para o próximo bloquinho, começa no primeiro ponto, coloca um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, outro ponto. Até chegar no último ponto, onde vamos colocar dois pontos, ó. Desse jeito. Então, nós estamos aqui na uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós estamos aqui já fazendo a sexta carreira. Nós vamos fazer dessa maneira a sexta e a sétima, tá? Até completar sete carreiras. Desde aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A próxima carreira vai ser exatamente do mesmo jeito. Nós vamos ficar com um total de sete pontos aqui. Nessa, nós temos dois, quatro, seis. Então, na próxima, nós vamos ficar com sete pontos, tá? Vou fazer essa aqui, concluir a seis, a sete e volto com vocês para a próxima. Pronto, pessoal. Concluí aqui a sétima carreira. E agora, a oitava carreira, nós vamos fazê-la toda em ponto alto. Ou seja, não teremos essas correntinhas aqui de separação. E vamos manter também o aumento, ok? Então, eu fechei aqui na segunda correntinha. Agora, eu vou erguer uma, duas correntinhas novamente. Vou para o próximo ponto, fazer ponto alto. E vamos fazendo ponto alto até chegar no último ponto, onde nós vamos colocar o aumento novamente. A única diferença dessa carreira aqui é que não faremos a correntinha. Nós vamos fazer um ponto alto no espaço da correntinha aqui, ó. Desse jeito. Vem no primeiro ponto aqui, faz um ponto e segue fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no aumento, onde faremos outro aumento. Ó, cheguei no aumento aqui, que é o último ponto, faremos dois pontos juntos, que é o aumento. No espaço de correntinha, faremos um ponto. E assim, vamos seguir até completar essa carreira, ok? Então, eu vou seguir, vou completar a minha aqui. Vou fechar, quando chegar no final, vou fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E já volto com vocês para a carreira do barradinho. Pronto, pessoal. Finalizamos aqui a base do nosso suplá. Nós vamos dar início agora ao barradinho. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho pronto aqui, como que é o barradinho. Inclusive, eu esqueci de mostrar pra vocês que nós vamos utilizar essa linha. Deixa eu mostrar agora. Olha só. O nome dela é Brisa, da Pinguim. Essa aqui, ela é o tom de dourado. Deixa eu achar o código. Aqui, ó. O código da cor aqui. 207. É isso mesmo, gente? Vou mostrar pra vocês. Eu acho que esse número aqui é o lote e esse aqui é o número da cor. Eu acho que é isso. Não sei dizer. Não tem outra numeração. Acho que é isso mesmo. E da marca Pinguim, o nome dela é Brisa. Olha, limita muito o dourado. É um fio muito delicado, que desmancha à toa, assim. Ele solta à toa, gente. Ele é muito fininho também. Ele tem que trabalhar o fio duplo. Não dá pra trabalhar fio único com ele pra fazer esse detalhe aqui no suplá. Olha só como é fininho. Mas é lindo, tá? Então, nós vamos utilizar ele pra fazer esse detalhe aqui, tá bom? Então, nós vamos dar início agora na carreira de barradinho. Vamos erguer aqui um total de seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçada na agulha, nós voltamos aqui, ó, na terceira. Contando de baixo pra cima, um, duas, três. Aqui na terceira, nós vamos introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Então, ficamos aqui com um total de dois pontos altos contando com as três correntinhas acima. No mesmo lugar, vamos colocar mais dois, porque precisamos de quatro. E aí, fica desse jeito, ó. Ok? Vou dar a laçada na agulha e vou contar um, dois, três. No quarto ponto, eu introduzo e faço um ponto alto. Fica desse jeito. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, dentro nesse espaço eu vou colocar três pontos altos. Um, dois e três. Laçada na agulha. Vou contar um, dois, três. No quarto ponto, eu introduzo a agulha e faço um ponto alto, tá? Você conta os pontos a partir do ponto que você fez. Que você fez o ponto alto, tá? Então, nesse aqui, eu não conto. Vou contar a partir dele. Então, um, dois, três. No quarto que eu coloco o ponto. E faço, novamente, uma, duas, três correntinhas. Dentro desse, vem pegando aqui por trás do ponto, ó. E faço três pontos altos. Um, dois, três. Laçada na agulha. Vou contar, ó. Um, dois, três. No quarto. Faço ponto alto. Olha como vai ficando. Tá? Então, assim, nós vamos seguir fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra ensinar pra você como que você fecha. Pessoal, eu voltei aqui pra fazer uma correção. Não é três pontos que você pula, não, tá? É dois. Você vai pular dois pontos. No terceiro, que você vai colocar o ponto. Porque, senão, vai ficar embocando, tá? Eu fiz até um tamanho. Eu vi que começou a embocar. Aí, eu fui perceber. Olhando aqui no outro, eu fui ver que era dois pontos que tinha que pular. Tá bom? Desculpa aí, pessoal. Voltei aqui, pessoal. E uma observação. O último, quando você for fechar aqui no último, nós vamos... Vai ficar com três pontos de espaço, ó. Tá? Vai tá sobrando um ponto aqui. Não tem problema. Isso não vai alterar nadinha o trabalho, tá bom? Então, quando chegou aqui, você vai simplesmente introduzir a agulha bem aqui, ó. No mesmo lugar onde saiu com os pontos, tá? Na terceira correntinha. Puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Desse jeito. Aqui, nós vamos cortar, porque nós vamos entrar agora com outro fio. Fio brisa. Deixa essa pontinha pra cá. Depois, a gente dá um jeito de esconder ela. Ó. Como fica. Que graça, gente, que tá ficando. Então, agora, nós vamos entrar com o fio brisa. Só preciso achar as duas pontas dele. Tá enrolado aqui, ó. Aqui, bem aplicadinho. Ó. Tá enrolado as duas pontas, gente. Tá certinho aqui, já. Lembrando que, se você não tem esse fio, não tem problema, gente. Você pode substituir por qualquer outro fio. Se você quer fazer um efeito dourado, você pode substituir pelo princesa, tá? Princesa dourado. No caso, você usa duas, dois fios também. Ou você pode substituir pelo encanto, tá? Eu decidi fazer com esse aqui, porque eu achei que essa combinação, o tom, esse tom de dourado, vai ficar bacana com essa, com esse beijinho aqui. Entendeu? E outra, a combinação de cores, é você faz do seu jeito, tá bom? Vamos lá, então. Com esse fio, nós vamos prender, nós vamos prender ele agora, aqui, ó. Em qualquer um desses motivos, você vai introduzir a agulha bem aqui, ó. Ó, tem as correntinhas, você vai introduzir no espaço onde é a correntinha e o ponto, e vai prender o fio. Vou dar um nozinho aqui. Assim. Joga ele pra cá. E aqui, você vai introduzir a agulha e você vai fazer um ponto baixo, assim, ó. Vai dar a laçada na agulha. E vem aqui, ó. Passa aqui dentro a agulha e puxa o fio aqui e faz um ponto alto, desse jeito. Aqui, você vai subir uma, duas, três correntinhas. Vai introduzir a agulha aqui dentro do ponto e vai fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Você fez três pontos altos, você achou que ficou menor do que, o bloquinho aqui ficou menor do que o outro, então, o que você faz? Quatro pontos. Pode aumentar um ponto, que não tem problema. Então, porque a linha, pelo fato do fio ser mais fino, então, ele fica menor. Então, aí, nesse caso, você coloca um ponto a mais pra ficar o tamanho certo, ó. Agora, deu certo. Aqui, você vem no próximo, vem aqui no topo do próximo, fazendo a mesma coisa, introduzir a agulha entre as correntinhas e o ponto, assim, ó. E fazer um ponto baixo. Desse jeito. Laçado na agulha, vem aqui nesse espaço, introduz a agulha, puxa o fio e faz aqui um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, como o fio é o fio mais fino, nós vamos colocar quatro pontos, tá? Vamos ficar com um total de cinco pontos no bloquinho, pra dar certinho. O tamanho fica igual o de baixo, tá? E, mesmo processo aqui, ó. Introduz a agulha entre as correntinhas e o ponto e faço um ponto baixo. E olha como vai ficando. Laçada na agulha, introduz a agulha aqui embaixo, puxa o fio e faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, um total de quatro pontos altos. Aqui, no próximo bloquinho, um ponto baixo. E assim, vamos seguir fazendo até concluir a carreira. Então, eu vou fazer e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Concluí aqui a carreira com o fio dourado. Eu fechei aqui no ponto baixo que eu iniciei. Eu fechei com ponto baixíssimo. Fiz a correntinha pra fechar, né? Pra dar um nozinho aqui e cortei o fio. Esse fio, eu deixo ele solto aqui. A gente vai escondendo ele depois, conforme vamos fazer na próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer igualzinha a essa. Só que agora, voltamos com o fio beijinho. Em qualquer um desses bloquinhos, nós vamos introduzir a agulha do mesmo jeito que fizemos. Vamos prender o fio. Opa, peguei a agulha errada. Peguei a agulha errada, gente. Tava com a agulha número três e meio. Tem que ser a número três. Ó, joga o fio pra cá aqui, pra esconder. Faz o mesmo processo. Introduz a agulha e faz um ponto baixo. Passada na agulha, agora vem aqui, ó. Ó, você vai introduzir nesse espaço aqui. Não é no ponto baixo, é no espaço aqui, ó. Do lado. Do lado do ponto baixo aqui, ó. Assim. E fazer o ponto. Ergue uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer aqui, agora é três, tá? Porque o fio aqui é mais espesso. Então, quatro pontos é suficiente. Ou seja, as três correntinhas e mais três pontos aqui. Quatro pontos é suficiente. Vamos, mesmo processo. No próximo bloquinho aqui, introduzir a agulha entre as três correntinhas e pegar o fio e fazer o ponto baixo. Laçada na agulha. Olha só, esse fio veio com um nozinho. Introduz a agulha do lado do ponto baixo. Vem. Esse fio veio com um nó, gente. Ó, faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Três pontos altos. Próximo bloquinho, introduz a agulha entre as correntinhas e o ponto e faz o ponto baixo, tá? Então, vamos seguir fazendo exatamente da mesma forma como trabalhamos na carreira anterior. Vamos fazer agora com... Nessa cor. Vou seguir fazendo. Vou chegar aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Cortar o fio. E aí, eu volto com vocês para a próxima carreira. Pronto, pessoal. Concluí aqui a carreira. Nós vamos agora para a próxima e penúltima... Próxima e penúltima carreira com esse fio. Vamos trabalhar... Eu fechei aqui, né? No ponto baixo com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos subir até aqui, ó. Até o topo aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Eu venho nessa primeira correntinha. Produzo a agulha nela aqui. Qual correntinha que eu peguei aqui? Essa mesma. Eu venho aqui. Depois aqui, na próxima. Pegando a alcinha de trás. Pegando essa alcinha aqui de trás, ó. Pronto. Cheguei no topo. Aqui, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Assim. Aí, eu vou fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho no próximo topo aqui, ó. Introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Desse jeito. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no topo e faço um ponto baixo. E vai ficando assim, tá? Simples assim essa carreira, gente. Só aí, seguir fazendo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai no topo aqui, ó. Faz o ponto baixo, tá bom? Então, vou seguir aqui e já volto. Chegando no final aqui, vou fazer a última alcinha de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou fechar aqui, ó. No ponto baixo que eu fiz pra iniciar com ponto baixíssimo. Assim. Agora, eu caminho para dentro aqui da próxima alcinha. Com ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas. Tenho aqui um ponto alto. E sigo fazendo pontos altos aqui dentro, ó. Vou fazer um total de doze pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Fica assim. Venho aqui nessa alcinha e faço um ponto baixo. Na próxima. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Venho na alcinha e faço um ponto baixo. E aí, vai ficando desse jeito. Vamos seguir fazendo desse jeito, pessoal. Vou fazer, então. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra última carreira. Pronto, pessoal. Finalizando a carreira aqui. Vou fechar aqui, ó. Na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Peraí, que tá agarrando a linha aqui. Desse jeito. Agora, eu vou cortar o fio, porque eu já encerrei o meu tra... Minha peça. Tá? A peça aqui está pronta. Agora, é extremamente opcional o detalhe que eu vou fazer aqui. Vou pegar o fio brisa, né? Dourado. E vou fazer um detalhe aqui. Como eu disse, é opcional você... Se você não quiser fazer, não faz. Tá? Mas eu vou fazer porque eu acho que vai ficar legal. Como que faz? Você vai introduzir... Pegar aqui, ó. Na segundo ponto aqui. Introduz a agulha em qualquer um desses motivos aqui. Você introduz a agulha. Segura o fio aqui, um pedaço do fio com essa mão. E com essa... Na outra, você prende o fio e puxa. Desse jeito. Fica segurando esse pedaço aqui. E aí, segue aqui, ó. Deixa eu segurar direito aqui. Do jeito que eu tô segurando, tá dando certo. E aí, você vai... Seguir. Você prende esse pedaço aqui pra ele não soltar. Aí, você vai seguir fazendo correntinhas aqui em cima dos pontos, ó. Ó. Ponto por ponto. Você vai fazendo correntinhas, ó. Agora, já pode soltar o fio porque ele já tá presinho. Segue, ó. Ponto por ponto. E aí, esse detalhe vai dando um charme na peça, gente. Ó. Ponto por ponto. Fazendo correntinhas bem certinhas, tá? No padrão. Mantenha o mesmo padrão. Não deixa ficar mais largo, nem muito apertado. Aqui, chegou no ponto baixo. Você vem, introduz aqui dentro, do lado do ponto. Puxa o fio. Em cima, passa por cima do ponto. Vai no outro espacinho lá. Puxa de novo. Desse jeito. E segue, ó. Pra cada ponto. Você vai fazer uma correntinha, tá, gente? Não pode pular ponto. Não fica feio. Tem que ter esse cuidado. Ponto por ponto. Sem apertar e nem deixar muito largo, ó. Tamanho das correntinhas tem que ficar padrão. E olha só como vai ficando. Que graça. E segue, ó. Ponto por ponto. Lembrando que eu estou trabalhando o fio duplo também. Até porque esse fio, pra trabalhar ele sozinho, um fio só não dá, porque ele é muito fino. Tá vendo, ó? Ponto por ponto, gente. Se você quiser fazer esse detalhe, é assim que faz, tá? Vou fazer até chegar aqui. Aí eu volto pra ensinar pra você como que você termina. Chegando aqui no finalzinho, pessoal. Vim mostrar pra você como que você vai encerrar. Ó, deixa eu só fazer aqui os que faltam. Ó, chegou aqui. O próximo já é onde nós saímos, certo? Nós vamos introduzir a agulha lá de novo e fazer normalmente, ó. A correntinha assim, ó. Vamos puxar o fio aqui, tirar a agulha. E vir com a agulha aqui, ó. De trás pra frente, no mesmo lugar. Prender o fio na agulha e levar ele lá pra trás. Desse jeito, tá? E aqui a gente vai cortar. Cortar e puxa. Puxa ele aqui. E aqui, ó. É só amarrar a ponta na outra. Não aperta muito, não. Pra não ficar deformado aqui na frente, tá? Dá dois nozinhos. E aí você pega uma agulha mais fina. E vai esconder as pontas aqui, ó. Passar entre os pontinhos aqui, ó. Todas as agulhas. Vai puxando. E vai escondendo aqui. Passando, você vai passando. Entre os pontos do fio. Até passar um tamanho suficiente. Se sobrar uma pontinha, você corta. E aí, está pronto a nossa peça. Outro detalhe que você pode fazer também, é a mesma coisa que foi feito aqui. Você pode fazer aqui também, se você quiser, tá? Eu não vou fazer, eu prefiro que fique desse jeito. Se você quiser fazer aqui, é o mesmo processo. Fica lindo também, tá bom? Deixa eu medir aqui, pessoal. Pra ver o tamanho que ele ficou. Ajeita ele aqui. Olha só. De uma pontinha até a outra aqui. Ele ficou com trinta e quatro centímetros e meio. Ou seja, ele ficou pequeno, tá? Esse ficou um tamanho pequeno. Mas não tem problema nenhum. Se você quiser ele maior, por exemplo, com trinta e oito. Você vai fazer mais uma ou duas carreiras aqui, ó. Na base. Dessas todas em ponto alto. Sempre respeitando o aumento. É só fazer mais uma ou duas carreiras. Que vai dar o tamanho. Aí, mais ou menos, de trinta e oito ou trinta e nove centímetros. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero muito que você tenha gostado dessa peça, desse passo a passo. Tenha compreendido as minhas orientações. Se você fizer o seu, em cor diferente. Eu quero te pedir pra você postar lá no Instagram, me marcar. Vou deixar o link do meu Instagram aí. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha pra mim. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.